Bem-vindos a Bela Pilha. Em Bela Pilha há edifícios, candeeiros, edifícios e relva. E até edifícios, inclusive. Há um Poké Centro, um Pokémart, um Poké Lab, um laboratório normal, uma Poké Shop que vende picles inteiras e às partes, um ginásio com cenas lá dentro, casas, moradias, edifícios e relva. Relva não falta, ainda se fosse erva, mas não, é relva. E também há Pokémons que dá para capturar. Com quê? Com Pocké-Bolas, em que algumas das situações vêm aos pares. Não percas esta série de Pixelmon com pessoas e Pokémons. E pessoas também. Quem? Pessoas. Que têm canal no YouTube. Fica atento aos canais delas para não perderes o início desta série brutal. Já disse que Bela Pilha tem edifícios.